Bom gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia e... sim, eu tô voltando aqui com Wiseland! Ah, finally, finally, vamos prosseguir aqui, porque o episódio anterior foi divertido além do ponto que eu pensei que seria. Foi divertido além do ponto que eu pensei que seria, não pensei que a Karen ia render, que a Karen ia render ainda umas risadas daquele jeito depois da última vez que a gente tinha visto ela antes. Mas é a existência de outro mundo que viola o nosso, né? 20 mil anos de humanidade não cura uma tsundere. Mas vamos seguir aqui, porque muito provavelmente vai ter mais um textão sobre... termos... termos difíceis e complicados sobre os quais eu não entendo nada, conheço apenas de nome. Tipo esse, partículas de Tachyon, que eu tenho certeza que esse... eu tenho certeza que isso já foi dito antes em algum lugar aqui, ou no Never Island, ou no Island mesmo, eu tenho certeza que já foi dito em algum lugar. Só não me lembro disso. Mas vamos lá, vamos partir pra mais um Akashic Records aqui, ó. Partículas Tachyon, ok? O termo geral para partículas que se movem mais rápidas do que a velocidade da luz. Ok. É... claro. É dita que é mais rápida do que a viagem na luz... É, vou ter uma coisa, it's sad, that present in light travel... ah tá. É dito que viagem mais rápida do que a luz é impossível. Ok. Considere a relação entre como um objeto se move e a energia do dito objeto. Energia é necessária para qualquer objeto se mover, mas quanto maior a sua velocidade, mais energia ele necessita, né? Ok. Faz sentido. É... digamos... é... digamos que um objeto precise de 10 unidades de energia para se mover a uma velocidade de 10. É... ele... É... ele então... É... ele então... É... ele então... É... ele então... É... então... Se segue... é... não se segue que ele iria precisar de 20 unidades de energia para ele se mover a uma velocidade de 20, né? A energia necessária é, na real, igual a velocidade... É... deixa eu ver... É... a velocidade arredondada, né? Tipo, a velocidade quadrada. Neste caso, a velocidade do objeto seria aproximadamente 14. Tá? Vamos dizer, por exemplo, que a velocidade de um objeto aumenta em 10 vezes quando você aplica 100 unidades de energia. E... isso... É... impedir... É... e que isso aumenta em 100 vezes quando você aplica 10.000 unidades de energia. A velocidade do objeto iria continuar a aumentar na mesma proporção conforme mais e mais energia fosse aplicada, até finalmente a sua velocidade exceder a velocidade da luz. Por que então todos clamam que viagem mais rápida do que a luz é impossível? Talvez porque não tem a energia para isso? Isso é porque a energia necessária também é dependente da massa do objeto, a quantidade de força requerida para mover um objeto pesado é bem maior do que é para um objeto mais leve, como eu tenho certeza que todos sabem por experiência, faz sentido né? E deve-se valer sem dizer que é necessário o dobro da quantidade de força para mover um objeto que tem o dobro do peso, ok? Isso não muda o fato que a velocidade do objeto irá aumentar desde que a energia continue a ser aplicada a ele, ok? Mas de acordo com a teoria da relatividade, a massa de um objeto muda dependendo da sua velocidade. Quanto mais perto um objeto está da velocidade da luz, mais a sua massa aumenta e no momento que ele alcança a velocidade da luz, a sua massa se torna infinitamente grande, sério? Para mover um objeto com massa infinita, você iria precisar de uma quantidade infinita de energia também. E é por essa razão que as pessoas concluem que viagem mais rápida do que a luz é impossível. Mas tá aqui o truque. Esses objetos aumentam em massa conforme eles se movem. É uma conclusão puxada de uma observação externa, né? Como você iria medir a massa de um objeto em movimento? Mas como você iria medir a massa de um objeto em movimento? É... Não há como... Não há como pôr um objeto em movimento em uma medida de escala. Sério? É em um... Em uma escala, né? Baseado na sua aceleração... É... Causada... Em... Caused... In turn... By the fact that she... Oh, porra! Tá complicando a minha cabeça aqui, bo... Pode ver... Aqui, ó. Baseado na sua aceleração... Causada em troca pelo fato que... Uma quantidade de energia X está sendo aplicada a ele. Perdido? Tô! Ainda mais porque eu tô traduzindo essa pôr! Causada... É claro que você tá! Isso é porque... Isso aqui é claramente... Uma lógica circular... Quando discutimos se a aplicação de energia o bastante ou não... É... Como é que é? Poder fazer um objeto alcançar a velocidade da luz, né? Se é possível ou não... A aplicação de energia o bastante... Fazer um objeto alcançar a velocidade da luz... Derivando de... A massa do dito objeto... Da mudança em velocidade... É inútil! Tudo que você confirmou... É a hipótese que a aceleração é tornada mais dura... Conforme o mais próximo esse objeto está da velocidade da luz... É... Que a teoria... É... Que a teoria da relatividade... Explica esse fenômeno... Como um aumento de massa... É meramente um meio de conformar... É meramente um meio de conformá-lo ao nosso atual entendimento da física, tá ok? A proposta que alcançar a velocidade da luz é impossível devido ao problema de massa infinita... Não é de maneira alguma uma questão de certeza... Mas... Desde que a aceleração de um objeto seja tornada mais difícil... Pela velocidade em que ele está... É mais duro ou mais difícil, né? Pela... Velocidade em que ele está viajando... É inevitável que a energia... É... Que a energia o impulsionando vai desaparecer... Então... De onde... É... Então... Para onde a energia desaparece? A resposta é simples... Ela desaparece... Para a quarta dimensão, tá? Nesse ponto... Eu já estou voando total aqui, gente... Estou voando mega aqui... Nesse ponto... Pode ser loucura para mim... É... Pode ser loucura para mim... Ficar puxando a sua perna, mas... Não é isso que eu estou fazendo... Eu te asseguro... Eu estou muito sério... A primeira dimensão é linear... A segunda... É um plano reto... A terceira... É o espaço... É... Com a adição... De um... Quarto eixo... O do tempo... Você então consegue... Quatro... Espaços dimensionais... É... Quatro... É... O espaço-tempo... Da quarta dimensão, né? Da... Quatro... É... O espaço-tempo da quarta dimensão... Acho que é isso que ele está dizendo... Mesmo que tudo pareça estacionário... Na terceira... É... No terceiro espaço dimensional... Ele continua a se mover na quarta dimensão... Mas o quê? A passagem do tempo... Em... Em... Layman's... Em termos leigos, eu acho... Então, agora... Há um fenômeno... Em que a passagem do tempo em si... Desacelera... Con... É... Conforme o objeto... É... É... Como é que é? Passagem do tempo... Itself slows... É... Desacelera... É... Conforme o objeto se aproxima... Da velocidade da luz... Ah... Você não precisa que eu explique mais, né? Isso se chama... What? Efeito Urashima... Tô... 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 Tô aqui, tipo... Eu tô tipo... Travolta perdido aqui, tá ligado? Tipo, olhando pra um lado... Pro outro... Onde é que eu tô? Olhando... De novo... Para o mesmo fenômeno... Através de lentes... De... Lentes... De... De quatro dimensões... Você também pode descrevê-lo como... O... O... A desaceleração... De movimento... Junto com o eixo do tempo... Assim como a energia é necessária... Para fazer um objeto acelerar... Energia também é necessária... Para fazer um objeto desacelerar... Isso mesmo... A energia que parece desaparecer... É... 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 a sua velocidade junto com o eixo do tempo para zero. E há um limite do quanto a energia originalmente devotada à aceleração através do espaço tridimensional pode ser convertida em energia para controlar o movimento junto com o eixo do tempo. Mas não há limite a quanto a energia você pode aplicar diretamente ao movimento do objeto através do tempo. É aqui que os tachions finalmente entram. Objetos normais se movem positivamente ao longo do eixo do tempo. Até mesmo a luz, que tem um valor zero, não necessariamente cruza para valores negativos. Porém, partículas tachion têm um momento, um impulso maior do que a velocidade da luz. E são ditas como proceder negativamente no eixo do tempo. Então se torna possível usar a energia obtida de tachions para reverter o movimento do objeto junto com o eixo do tempo, permitindo a viagem mais rápida do que a velocidade da luz. Cadê os professores de física e física quântica? Cadê os físicos aqui para ver isso aqui? Ops! Nós voltamos à lógica circular. Quando discutindo a possibilidade de viagem mais rápida do que a luz, arrastar partículas de luz mais rápidas do que a luz, tachions, na equação, apresenta uma contradição lógica. Então, de novo, a pergunta se tachions existem ou não, não tem mais valor nessa discussão também. Sem nenhuma evidência de onde os tachions vêm, você acaba caindo em outra armadilha de lógica circular, de um jeito ou de outro. Ou seria... Ou um termo melhor seria, neste caso, regresso infinito. Ou, talvez, o que é circular, o que está preso em um regresso infinito, seja o universo em si. De dimensões mais altas, você pode ver que o eixo do tempo se distorce e se interconecta, faltando um começo ou um fim. Até mesmo tachions que iriam aparecer para nós... É, que iriam aparecer para nós, como se movendo negativamente no eixo do tempo, podem estar se movendo para frente no tempo da perspectiva deles. Nesse caso, tudo que nós podemos fazer, residindo na terceira dimensão, é ir com o fluxo do tempo, ou resistir a ele e esperar as coisas, né? Oitinho, né? Mas, mas, essas duas escolhas são mesmo bastante? Afinal de contas, só há dois caminhos no presente, o futuro e o passado. É, out of the present, só há dois caminhos do presente, né? O futuro e o passado. Já para qual nós escolhemos, a escolha está em nossas mãos. Não entendi quase nada! Não tem tempo, não tem tempo! O Irine, o tempo? Vocês nunca ouviram falar que o tempo é relativo, Irine? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo! Corre, corre, corre! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não sei! É, foi de um lado para o outro. Começa a tocar a música da galinha lá. O que é que foi, Irine? Ah, bom dia, Setsuna. Como é que é? É... desculpa, eu dormi demais. Eu dormi um pouquinho demais. Mas eu tenho que me apressar e fazer o café do vovô. And make gramps, né? E fazer o vovô. Ah, eu esqueci que a gente tá sem pão. O que mais que eu posso fazer? Ah, eu vou te dar uma... Ah, como se eu for... Como se eu fosse ser capaz de... Como é que é? Estão anything... Como se eu fosse ser capaz de engolir qualquer coisa que um ninguém feito você cozinha. It came out from nowhere! Veio do nada! Ah, eu tô bem por hoje, Irina. É... pular uma refeição não vai fazer mal nenhum. D'ame da yo. Oji-chan mou toshinandakara. Chanto ee-yo toranai to. Tá bom? Não mesmo. Você precisa ter certeza de conseguir os seus nutrientes na sua idade, vovô. Ah, pô. A propósito, Nirvan. É... você engoliu aquele curry que eu fiz ontem, não foi? Ah, eu não queria jogar no lixo, mas era muito doce. Mal podia ser chamado de curry. Ah, ainda tem um pouco do curry do Setsuna aqui sobrando. Isso vai servir, né? Oh, pô. Tá aqui o seu almoço, sua comida. Ah, o Nirvan relutantemente aceita a marmita cheia de curry que foi empurrada pra ele. Oh, pô. Esse homem que vem desde que ele vem, é um dia mais rápido e não se engana. Oh, pô. Todo dia tem sido uma porra desde que esse cara apareceu. É o teu skelter. Tem sido uma correria desde que esse cara apareceu. Ah, foi mal... Foi mal mesmo! Hi, hi, hi. Ah, você não tem que se desculpar, Setsuna. É minha culpa por dormir tarde. Oi? Eu não tô fazendo nada não, nunca nem vi. Nunca peguei nela não, pô. Poupe as suas mentiras. Eu sei que vocês dois têm saído toda noite. Oh, pô. Oh, olha a hora. Você vai se atrasar se você não correr. Vai lá, faça o seu melhor hoje, ok? Mata que... Opa, pô. O Nirvan, parecendo derrotado, vai pra porta. É bom, você. Você vai se atrasar se você não correr. 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 Se você colocar minha neta em perigo, eu vou fazer curry de você. Que é isso, rapaz? Que é a violência. Com isso, ele vai embora. O que é assustador é que não pareceu que ele tava brincando, sabe? Ah, você vai ficar bem. Ele não vai fazer isso. Não importa o quão... How much of furry dirty is... É, não importa o quão... Como que eu vou adaptar isso daí? Tipo, ranzins, eu acho. Não importa o quão ranzins ele seja. Eu acho. Provavelmente. É, eu sei que eu vou ficar bem desde que eu não coloque ela em perigo. E nós não pretendemos fazer isso, né, Setsuna? Não é que a gente esteja saindo da ilha, indo lá pra fora, pra aquele mundo cheio de neve, passando um bom tempo nas noites lá, frias que nem um caralho, e construindo uma máquina que pode ter o futuro da humanidade ou do próprio mundo nos seus circuitos. Não é mesmo, Setsuna? Tá de boa! É, de todo jeito. Ah, as nossas saídinhas noturnas eram totalmente óbvias, ao que parece. Isso é estranho, né? Isso é estranho. Ele sempre tá completamente apagado. Bem, os pais são mais vigilantes com seus filhos do que você pode esperar. Mas, ele não descobriu que nós dormimos na mesma cama ainda. Né? Eirina, você pode dizer pro Nirvan, né, sobre o que você tá tentando fazer. Demo. Mas, olha, você precisa de uma bateria gigante, né? O Nirvan trabalha na... Trabalha na... Porra, na usina. Se você... Na usina de força, né? Se você puder fazer ele te ajudar, você pode resolver o seu problema fácil. E não é só ele. Todos aqui iriam dar uma mão, se... Ela... Desse uma explicação adequada. Três pontinhos. Mas a Rine só olha pra mim... Preocupada. Ninguém... Ninguém ia acreditar em mim mesmo. Isso é uma coisa... Anormalmente pessimista pra Rine dizer. Eu acredito em você, tá ok? Isso é porque você é estranho, Setsuna. Estranho? Eu! Nunca nem vi! É, super estranho. Bem... É verdade que eu não posso... Eu posso não ter acreditado. I might not have believed she did... É, eu poderia não ter acreditado se ela não acreditasse, né, e tal. Então, vai ser o nosso segredinho até tudo tá terminado, ok? Tá, tá certo. Nosso segredinho. É... Single Lifeline. É... Uma única esperança. Um meio de salvar o mundo. Salvar esse mundo, né? Se nós não tivermos cuidados... Cuidado, né? Seja lá a quem nós contemos... É... A quem a gente conte isso, né? Pode tentar ficar no nosso caminho. Ou usar essa informação pra propósitos... Propósitos maus. Nefastos. Mas... Parece que eu sou... É... Eu sou o único me preocupando com esse tipo de coisa. É... Parece que eu sou o único me preocupado, né? Todos gostam de me preocupar, né? Eu quero que seja uma surpresa pra todo mundo. Esse é o rosto de alguém... Que só vê o melhor nos outros. Tá, né? Desculpa, né? Eu não consegui fazer uma marmita pra você. É... É... Relaxa. E... A propósito... Você não tá ficando sem comida por causa de mim, né? Tá tudo bem. É... É o dia das rações. É o dia das rações do Distrito Oeste amanhã. Ah... Minha longa... Meu longo esperado dia das rações finalmente chegou. O que é que eu vou fazer? Bota mais sobre... Ah, tá. Por que é que eu tô tão... Por que é que eu tô tão ansioso? Bem... Eu finalmente vou ser capaz de... Shed this life up. É... Primeiramente eu vou ser capaz de sair dessa vida de pobreza. Eu finalmente vou ser capaz de ter um doce amanhã. Ah... Ah... Você consegue doce também? Olha lá. Ah... Mas bem... A Karen deu um doce lá pra Peach, né? Então tá de boa. Faz sentido ter uns doce aí. É... 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 Eu algumas vezes consigo doce. Ou chocolate. É... Eu queria que amanhã chegasse logo. É... Você aí definitivamente ainda é só uma criança. Se você tá ficando tão animada por causa de doce. Hum... Eu adoro coisas doces. Ah... Eu pensei que ela fosse negar. Olha só. Ah... O... Eu não sou criança, cara. Oh... É... Efeito retardado aí. Espera. Quê? Eu não sou criança! Hehehehe. Então você não precisa de doce. Por que que eu não troco com você por alguns pães? Isso é completamente diferente. Mulheres ainda gostam de coisas doces quando elas já estão crescidas. Bem... É... Vamos deixar assim então, por enquanto. Hum... Mas é verdade. Ah, eu sei. Eu lembro muito bem. De uma jovem que ficava... É... 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 Que ficava bastante entusiasmada por causa de raspadinha. Mas o fato de eu não conseguir lembrar do sorriso dela significa que nós nunca conseguimos comer... É... 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 Que nós nunca conseguimos comer naquele tempo. É... É sério que nunca... É verdade, né? Quando eles foram. É verdade. Quando o Setsuna foi com a Rinne... Lá pro... Ryugu... Eles chegaram a pedir raspadinha. Mas teve aquele incidente lá com a senhorinha. Que ela passou mal. E o Setsuna teve que socorrer ela. É verdade. É... Eles nunca chegaram a tomar raspadinha não, né? Pelo menos que eu me lembre. Realmente. É... É... Eu espero que você consiga o seu doce. Eu... Eu faço um bom carinho ali. Um bom e velho carinho na cabeça dela. Por cima do chapéu dela, né? E como sempre... A Rinne sorri contente. Se apenas nós tivéssemos sido capazes de tomar aquela raspadinha sem problemas. Se nós tivéssemos sido capazes de viver uma vida pacífica depois daquilo. Eu posso... I might even have a... Ah, tá. Eu podia até ter tido uma... Uma filha feito você. Eto... Eu não sei bem, mas... Você está pensando muito desculpa? Oi? Ah... Eu não estou entendendo bem. Mas é melhor você não estar pensando em nada rude agora. Você não está, né? Ah... Ah, desculpa. Eu tenho certeza que qualquer filho meu ficaria... Would be all kind. Ah, tá. Eu tenho certeza que qualquer filho meu seria todos os tipos de... Tipo, seria todos os tipos de... Não é disso que eu estou falando. É... Não é disso que eu estou falando. Você está me tratando feito criança de novo. Ah, não fica tão brava, não. Foi só uma piadinha, pô. Se for desculpa, se você não me許ça, é uma grande razão, né? Ah, você vai estar... Você está muito errado em pensar que eu iria perdoar você só porque você está brincando. Ah... Parece que eu... Fiz caquinha. Ah, eu quase esqueci. Você pode comprar condimentos por aqui, né? Sim. Eu tenho uma loja de diversos em estoque. É... É... A loja de diversos deve ter alguns em estoque. Então eu vou fazer uma coisa gostosa para você essa noite. Como pedido de desculpas. Tá ok? Sério? É... Sério? Pode apostar. O problema é conseguir os ingredientes. Todo o meu dinheiro está com a Karen. Desde que ela tirou das minhas mãos. Então o meu atual saldo é... Bem... Zero. Claro, eu vou ser pago se eu... Se eu tiver um dia de trabalho, como sempre, mas... Então é uma promessa. A Rinne é... Tipo... A ponta, né? Tipo... Estica o mindinho dela para mim. Mostra o mindinho dela para mim. Uma promessa? É, sim. Você é muito esquecido. Então nós temos que fazer uma promessa de dedinho. Eu estendo o meu mindinho assim como sou instruído, né? Oi? É aí que de repente... É... Que um pensamento repentino passa pela minha mente. Nós ainda estaríamos juntos... We still be... É... Nós ainda estaríamos juntos. Mesmo depois da morte. Eu me pergunto se essa promessa daquele tempo... É... If that promise from that... É... Se é... Se é... Se aquela promessa daquele tempo... Ainda está de pé, até agora. Ou... Ela expirou. Eu saí numa jornada para cumprir a minha promessa para ela. Mas... Mas... De repente eu sinto que eu... Eu... De repente sinto que eu vim de um longo, longo caminho. Ok, né? Promessa de dedinho. Quem... Quem não cumprir vai ouvir. May needles strike me if I lie. I dare. Deixa eu... Deixa eu traduzir ao pé da letra. É... Promessa de dedinho. Promessa de dedinho. É... Que agulhas me perfurem. Se eu mentir... Eu... Se eu mentir... Eu desafio. É... Eu... Tipo... Eu duvido, né? Ok. Algo do tipo assim. Basicamente... Quem... Quem... Quem mentir... Quem não cumprir a promessa, né? Quem trair essa promessa... É... Vai ter que engolir mil agulhas. Eu ser picado por mil agulhas e por aí vai. O original é engolir mil agulhas. Vamos lá. Deus... Isso é uma rima bem velha, hein? Promessa feita. Mas eu tenho certeza que... Há uma... Que na real tem uma segunda parte pra essa rima. É... É o... Quem faz a promessa, né? The Outmaker... Foi quem fez a promessa... É... The Outmaker's End... Does the Pink... É, tá. É o... Quem fez a promessa faz a... Does the Pink swear and... É quem faz o... O aperto de dedinho, eu acho. Você é punido por quebrar a promessa... Mas se você morrer... Você tá livre. Então a promessa de ficar junto, mesmo na morte... Pode ter sido inválida pra começo de conversa. Porém... Mesmo assim, né? Volta logo, Setsuna. Eu ainda tô vivendo a minha vida, né? Eu tenho certeza que a promessa ainda tá valendo. Certo. Eu vou... I'll make sure to wrap things up... Ah, tá. Eu vou me certificar de terminar as coisas rápido hoje... E ir direto pra casa, né? Voltar direto pra casa. É... Se despedindo com... É... Um sorriso da arena, né? Eu começo a subir as escadas. Eu lembro dos meus pés... Eu me lembro dos meus pés estarem ruins conforme eu fui trabalhar no outro dia, né? Lembro da sensação que eu tive nos meus pés. Não é só o trabalho... Mas não é só o trabalho que me espera hoje. Então, né? Vamos ter uma DR, Setsuna. O segredo desse mundo... Em que a igre... Do qual a igreja possui a chave. E a Sarah... Que... Se agarrou chorando pra mim no outro dia. Mas eu fiz uma promessa. E essa promessa... Não é um peso no meu ombro. É uma força que me... Impulsiona pra frente. Então, tudo que eu tenho que fazer é... Continuar seguindo em frente. Ok. Ô, Sarah! Cheguei! Com essa resolução... Eu... Entro... Eu entro de... Maneira decidida na igreja. Mas a Sarah não tá em lugar nenhum. Quando eu pergunto a uma das mulheres passando... Parece que ela se trancou... É... No quarto dela com... Sem intenção de sair. Ô, porra! Não posso culpá-la, eu acho. Não é que eu possa... É... Ir entrando no quarto de... Lá no dormitório das mulheres, né? É... E eu... Não sou tão... Como é que é? Carefully has just said about it. É... E eu não sou tão... Não tô tão livre assim... Pra ficar só... Passando tempo aqui. Eu decido ir perguntar ao guarda... Se eu posso ajudar com algum trabalho de segurança... É... Pra igreja ao invés disso. Segurança... Não significa apreender terroristas... Ou lutar com insurgentes, né? É... Não... Porém... Isso aí não significa lutar com terroristas ou insurgentes. Ok. O trabalho deles simplesmente envolve... Fazer patrulhas regulares... Da... No perímetro da igreja. E... Mesmo isso... Não é muito... Não é lá grandes coisas. Mas pra ser bem honesto... Os olhares de desdém que você... Recebe algumas vezes... Dos cidadãos regulares... Podem ser bem dolorosos. Um dos guardas... Me diz que ele normalmente carrega uma arma... Como forma de... Detering... Que merda é essa? Ok. Um dos guardas me diz que ele normalmente carrega uma arma... Como forma de intimidação. Tá, né? Mas eu não tenho permissão... Permissão pra isso. Já que eu não sou oficialmente um guarda. É... Não tem que olhar algo assim... Ah tá. Tendo que carregar algo assim... É... Comigo por aí... Isso aí ia me atrasar mesmo. Isso aí ia me deixar mais lento mesmo. É melhor que eu esteja desarmado. Infelizmente... Eu não fui capaz de... De pegar mais informação sobre... A equipe da exploração... Além do que a Karen já havia me dito. Mas eu descobri um pouquinho... É... Sobre... O conflito da igreja com a Valon no passado. O guarda com quem eu falei... É... Esteve trabalhando na igreja desde aqueles dias. A história que ele me disse... Me fez querer... Tapar os meus ouvidos. Eu não fui realmente capaz de... Como é que é? Eu não fui realmente capaz de imaginar... Quando ele me disse... Como os becos... É... Eram empilhados com corpos. Ficavam cheios de corpos. Achar um cadáver... Ainda era... É... Ah tá. Achar um cadáver... Ainda era meio que uma coisa boa. Já que tantas pessoas... Simplesmente desapareciam... E nunca mais eram encontradas. Pode parecer legal... Ser capaz de... Se agarrar à esperança... De que eles ainda estejam vivos lá fora... Em algum lugar. Mas... É... Isso não poderia estar mais longe do... Isso não poderia estar mais longe da verdade. A esperança pode ser surpreendentemente frágil. Três dias sem comida... E você perde a força pra... Ficar de pé. Você não é mais capaz de abrir os seus olhos depois de uma semana. Aos poucos... Mas certamente... A esperança desaparece. E antes de você perceber... Ela... Ela... Some. É... Mas isso não significa que... Não há como voltar a ficar de pé. A esperança retorna. Ela cresce de volta. Mas pra isso... Você precisa de tempo. E de uma... Quantidade... In the mind... Boggling... É... A monta... Ah tá. Você precisa de tempo... E uma quantidade... GIGANORME disso. É uma quantidade giganorme dele. Eu tenho certeza que as pessoas... Aqui nessa ilha... Nessa Iceland... Estão esperando... Essa hora chegar. E eu tenho certeza de que a Sarah... Não é exceção. Ah... Eu tô tão entediado. Eu tô tão faminto aqui. Eu pô... É... Eu tenho muito tempo aqui nas mãos. Agora que eu terminei de... Fazer os meus turnos. E... Voltei pra igreja. Independente dos meus esforços... De... Reunir informações... É... Sobre a Sarah e a igreja. É... Todos estão ocupados. E os guardas desapareceram... Devido a alguns... Alguns negócios urgentes. Hã? Eu espio uma garota... Andando. Com as mãos dela cheias de bolsas. Certo. Eu vou... What? Eu vou flertar um pouquinho... Enquanto... Finjo ajudar ela. Tipo... Quer dizer... Resumir os meus inquéritos. Você parece estar tendo alguns problemas. Você está... É... Onde é que você está levando isso tudo aí? Espera. Ela é... S... Setsuna-san! Setsuna-san! Olha lá! Nani! É... É a... É o peixe grande em pessoa aqui. Eu... Tá de boa. Se você está falando sobre ontem... Aquilo não me incomodou. Desculpa! 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 Peitão aí balançando, pô. É... A cabeça dela... Vai pra cima e pra baixo em alta velocidade. É... Pessoas parecem estar se amontoando à nossa volta. Tá... Tá ok! Tá ok! Pô! Bem... É... Se a gente vai ter essa conversa... Eu acho que a gente deveria levar ela pra outro lugar. Tá ok? Eu dormi demais essa manhã! Oi? Cê... Cê dormiu demais? Eu... Eu me sinto terrivelmente envergonhada. Ah... Então a razão de você não ter saído do seu quarto essa manhã é porque... Eu... Eu tava dormindo. E... Então... E sobre ontem... No elevador, aquele... Peitão da pô... Aquilo foi, vai, fala. Os olhos da Sarah, tipo... Se perdem no espaço, né? Ela... Então... Olha... É... Então ela... Olha pra um lado. Eu não me sinto muito arrependida sobre aquilo. ETA PORRA! É AGORA SETZUNA! Mas... QUE PORRA! Eu não tenho nenhum motivo pra me sentir culpada, afinal de contas. É... É QUE PORRA! Cê tem sim! É... Foi VOCÊ QUE FEZ AQUELI... Aquilo tudo ali pra cima de mim, lá, o pô... E foi você quem começou a recontar a sua história de vida, não foi, Setsuna? É... Me... Me deixando no clima! Eu... É... 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 Eu... Eu acho que podia ter sido a minha culpa, sabe? Por dizer coisas... Que podiam ter sido mal interpretadas! Eu não estava entendendo errado, e nem você, Setsuna... ETA PORRA! Eu... Eu não entendo... A... A atitude estranhamente cabeçadura dela! É... Não é que seja proibido pelas escrituras também! Oh, Deus! Só joga essa porra desse livro do lixo logo! Ok... Fome... Eu acho que é isso pro meu açúcar no sangue... Você tá com fome por acaso? Mal... Mal beijo! Mal beijo! Isso foi bom! Eu também estou aqui no dia, então... Você vai se lembrar? Quero! Quero muito! Quero muito mesmo! Perfeito! Eu estava pra... Eu estava justamente pra ir almoçar! Se importa de se juntar a mim? A Sarah abre uma das suas bolsas pra me mostrar o que tem lá dentro! Ela tá cheia de sanduíches! Ok, né? Então... Pega o quanto você quiser! Espera! É... Isso aí tudo... Oh... Espera... É... Isso tudo aí tá... Tá... Tá com sanduíche dentro! Eu já fiz um pouco mais, então... Por favor, dê-me um almoçar! Eu posso ter feito... Um pouco demais deles! É... Por favor... Sirva-se! Um pouco? Ah, bem... É... Eu posso muito bem estar grato por eles, já que ela tá oferecendo, né? Hum... 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 Tem 50% mais milho nesse sanduíche do que o normal! Você... Você fez esses aqui pra eles? Sim... Como é que eu pareço faltar qualquer... Com qualquer entendimento dos assuntos atuais... Tudo que eu posso fazer é... Fazer sanduíches! Então... Eu faço sanduíches! Entendi... Então essa é a resposta dela? Eu sei... É... Não é... It's not that kind of problem... É... Eu sei que não é esse tipo de problema, obviamente... Mas... Isso não quer dizer que eu não deveria... É, isso não significa que eu não deveria fazer o que eu posso! Mesmo que ela seja... Atacada por ser uma hipócrita, né? Você... Você vai me ajudar hoje também? A distribuir a comida... Pras crianças? É, claro! Faz você se perguntar... O quanto tempo levou pra ela fazer todos esses sanduíches? Ah... Então... É por isso que ela dormiu demais! O quão devotada que ela é! Mas... Tem uma coisa que eu quero resolver primeiro! Sim! O que é que é? Então vamos ter uma DR aqui! É bem... É bem desconfortável ser... Tipo, ir direto ao ponto assim, né? Mas não há sentido em se acovardar e mudar de assunto! Pode ser... It might be... Excuse me, Dure... É... Pode ser perdoado durante um tempo de paz! Mas agora nós não estamos em posição... De agir como um casal! Espera... Isso daí é... Se acovardar também! Independente do mundo que nós vivemos... Tem uma coisa que eu... Não estou disposto a conceder! Eu fiz uma promessa! Eu não posso ficar... Eu não posso estar romanticamente envolvido com você! Apesar desses peitão gigantes! Puta que pariu! Eu fiz um desejo! Claro! Um desejo que eu poderia mudar! É... Que... Isso ainda é verdade! É... I made a wish... Sorry! I wish that I could... Um desejo que eu pudesse mudar! Isso ainda é verdade, né? Mas isso não significa que eu queira esquecer do passado! Então... Eu sinto muito! Eu não posso... Te apoiar com isso! Sinhai, né? Eu sou a Setsuna-san de Sinhai? Isso é inesperado! Você imaginou que eu estava... Contando com você, Setsuna? Oi? Dependendo de você, Setsuna? É... Eu tive a ideia errada! O que é necessário é... Setsuna-san, não é? Oi? Não parecia isso! Não estava bem parecendo isso ontem, não! Pelo menos foi essa a ideia que me deu, me passou, assim... Ok? É... É você quem precisa de apoio, né? Eu te disse! Eu... Então, né? A pessoa com quem você fez essa promessa... Ela... Faleceu, não é? Ei! Aí sim, hein, Sara! Os mortos não podem nos apoiar! Eles não são nada além de um peso, de um fardo! Eu não estou dizendo a você para simplesmente descartar esse fardo! Eu não estou dizendo a você para esquecer o passado! Eu entendo! Eu entendo! Eu não estou dizendo que o que você tenta descartar não pode ser descartado! O que você tenta esquecer não pode ser esquecido! Porém, é exatamente por isso que você precisa do apoio de alguém! Para que você possa continuar seguindo em frente! Quem ela está sugerindo que eu esteja me apoiando? Quem é que me permite continuar seguindo em frente? Claro! Isso vale sem dizer! Obrigado pela sua consideração! Eu vou... Não! Eu estou bem! Eu não acho que esse seja o caso! É... Você... You'll be maddling if you go in... É... Você vai estar se metendo demais se você for mais longe! Eu acho que não! Olha só! Eu estou... Apertando a minha cabeça... Em... Exaspera... Pera aí! Deixa eu ver essa palavra aqui rapidinho! Ok! É exasperação mesmo! É... Tipo... Está deixando o Setsuna irritado! Tá ok? Por que ela tem tanta paixão? É simples, né? Eu tenho alguém que eu amo! É... E é isso! Eu também tenho alguém que eu amo! É... É outro Setsuna, né? Ok! Eu tenho alguém que eu amo também! E o nome dele é Setsuna-san! É... Você está errada! Os nossos caminhos só se cruzaram por acaso! Não! Não! Não estou errada! Ela olha direto para mim! Com o olhar dela firme! Setsuna-san é o meu amado! O que é que ela está dizendo? É o outro Setsuna! Nós prometemos o futuro um para o outro! Muito tempo atrás! Do que é que ela está falando? Eu prometi que nós vamos proteger as pessoas que vivem aqui! Nós juramos um para o outro! Que nós iríamos proteger as pessoas que vivem aqui! Quando que a gente fez isso? Ela não está falando de ti, porra! Nós conversávamos sobre os nossos grandes sonhos toda a noite! É... Quem que ela... Who was that? Who was that? Com quem que foi isso? Mas no fim, ele morreu sem cumprir a promessa dele! Morreu? Setsuna-san! Setsuna-san! A Sara chama o meu nome sem... Sem a menor pontinha de hesitação! A Nata... Nani-mono desuco? Eu sou o Pelé, sua vagab... Quem é você? Quem sou eu? O que me mantém seguindo em frente? Pelo que... Pelo que que eu estou vivendo? Mas... Mais do que isso... Sara... Quem é você? Esse não sou eu! Esse não sou eu! Nas memórias dela! Então quem? Fui eu quem matei você! Oh, porra! Quem... É ela? Sou o Jô Suárez, sua pirã... Eu vou... Eu vou perguntar mais uma vez, Setsuna-san... Quem é você? Eu... Eu... Eu jurei... Nunca repetir o mesmo erro... Que eu cometi naquele dia... Então... Pense nisso... Os verdadeiros sentimentos da Sara por trás das palavras dela... O que que ela tá buscando de mim? E... O que é que ela está... What is sick? E o que é que ela está buscando do Setsuna? Pense nisso... E responda a ela... Não se acovarde! Pra dar a resposta que eu não fui capaz... Naquele dia... Aham... Ah... Ok... Eu pensei que ia me dar uma... Uma... Uma escolha aqui... Mas tudo bem, ó... É isso mesmo... Eu não sou o seu Setsuna... Eu não formei uma identidade... Própria minha ainda... Mas eu não vou ter medo... Eu não vou mais ter medo disso... Eu tirei vantagem da gentileza da Rinne... E... Peguei emprestado o nome do irmão mais velho dela... Pra que eu possa viver nesse mundo... Eu toco a coleira no meu pescoço... Mas isso pertenceu a alguém querido a você... Setsuna Ohara... O irmão mais velho da Rinne... E... O parceiro romântico da Sara... Aquele que a Sara matou com as próprias mãos... Ok... Deve ter sido difícil estar comigo... Você deve ter... Como é que é? You must be loaded before... É... Você deve ter... Ficado puta comigo por assumir o nome dele... Eu... Ponho a mão na parte de trás do meu pescoço... E desfaço a trava... É... Parece meio estranho... Ter ela... Solta... Depois de tanto tempo... Eu vou devolver isso aqui... Eu... Não posso aceitar o fato que... A minha posse dela... Traz memórias dolorosas pra você... Fazer isso... Significa que eu... Eu... Não vou mais ser capaz de... Receber rações... Ou conseguir um trabalho... Mas isso é perfeito... Significa que eu não vou ter que mais mostrar a minha cara pra ela... Depois de hoje... O Setsuna falso vai desaparecer diante da Sara... De uma vez por todas... Três pontinhos... Sara... A Sara não... Estende a mão pra pegar a coleira... Ao invés disso... Ela se ajoelha... Praticamente... Colocando... É... A testa dela nos joelhos... Eu sinto muito... A senhora... 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 Faz muito sentido... É exatamente como você disse... Eu estava vendo ele ao invés de você... A senhora... 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 Eu até forcei você a ser ele... Eu tentei fazer você sustentar essa ilusão... Isso me parece tão familiar... Setsuna... Ativa um flashback aí, por favor... Oh... Calma aí... Eu não tava tentando te culpar... SONNA COTA O SETEMO... OK... Mesmo que... Não fosse me... Absolver do meu crime... Mesmo que nada pudesse lavar o sangue das minhas mãos sujas... Três pontinhos... Eu não sei... É... Em qual situação... Ela foi... Ela foi forçada a encarar... Mas... Se as... Se as suas mãos estão sujas... Então... Enquanto as minhas... O que... O que isso me faz... É... O que isso me faz... Um homem que mentiu... Traiu... Profanou o corpo dele... Profanou seu corpo e alma... E então... Tomou a vida dela no fim... E então... Tomou a vida dela no fim... Quer morrer junto... É... É só um... É... É uma queda direta... Pro inferno daqui... Seria extremamente simples... Dois... Dois pontinhos... Mas... Não há ponto em fazer... Em... Fazer se for tão fácil... Você não seria capaz de se perdoar se você fizer... Se você fizesse isso, né? As pessoas renascem... Se isso é verdade... Então os crimes que você cometeu... Irão... Mastigar a sua carne de novo e de novo... De uma vida pra próxima... Até a hora chegar... Quando você for capaz de se perdoar... Até a hora chegar... Quando você for capaz de viver por si mesmo... Tudo que você pode fazer é cumprir a sua promessa... A promessa... A promessa que você não foi capaz... Naquele dia... Promessa... Aquela que você fez com Setsuna... De salvar todo mundo na ilha... Sim... Era o seu sonho, não é? O seu e o do Setsuna... Sim... Então faz acontecer... Até o seu último suspiro... Eu planejo fazer a mesma coisa... Eu coloco a minha coleira no colo dela... E então dou meia volta... Com isso... Eu viro uma nova página... Mas... Eu já estou acostumado a isso... Não importa o quão traiçoeiro o meu caminho... Eu vou continuar andando nele... Enquanto... Um caminho... Enquanto um... Um caminho estiver à minha frente... Mesmo que seja só uma corda bamba... Ah... Hã... Pelo menos... Me diga uma coisa antes de você ir... Nunca nem vi... É... Então é... É Setsuna, pô... Me diga... O seu verdadeiro nome... Então, né? Então... Finalmente chegou, né? Eu coço a minha cabeça... Me virando... E eu... Vejo a Sara de pé lá, né? É... Os cantos dos olhos dela, né? As bordas dos olhos dela... Estão ainda brilhando... Com lágrimas... Ah... Desculpa... Eu não lembro... Eu sempre fui com Setsuna... S... Sempre... A Sara pisca algumas vezes... Como se... Pra... Afastar as lágrimas... Nara... Nesse caso... Ela... Apresenta a coleira pra mim... Com as duas mãos... Setsuna-san de... Com as duas mãos... Olha... Da última vez... Da última vez... Que eu fiz isso daí... 20 mil anos atrás... Deu um problema... Isso, Ren... Deu um problema tão grande... Você... Não pode ser o Setsuna-san pra mim... Por mais um pouco? Tal, né? Tem um flashback aí... O Setsuna... Ué, não vai ter flashback? Como assim não vai ter flashback, porra? Como assim não tem flashback? Ok, que aí? Bem, estamos aqui com uma hora e três de vídeo. Eu não sei se o Setsuna falou sim ou não. A Sara está quieta ali, três pontinhos, está com cara tipo esse filho da puta. Ou não, né? Vai que. Mas bem, eu vou ficando por aqui, gente. Segunda-feira, se tudo der certo, eu volto com mais Island. E quinta-feira eu devo fazer talvez um último vídeo do Super Cosplay Wars. Porque aquele último lá, meu Deus do céu. Eu fui pegar o Rario, o Mario Ryu pra zoar. Cheguei num ponto lá de enfrentar pela ação em pessoa. Puta que pariu. Eu joguei depois. Eu joguei depois com outro personagem. E cheguei a enfrentar lá aquele filho da puta lá de novo, o Alpha. E eu descobri porque que o filho da puta lá volta à vida. E sei como não fazer ele voltar à vida. Mas é um processo e é uma apelação infeliz, cara. Eu não quero mais aquilo pra minha vida, não. Aí provavelmente, quinta-feira eu devo vir com o último vídeo do Super Cosplay Wars. Porra, travei total. Aí na semana que vem... Na semana que vem, na quinta-feira outra, eu devo vir com o novo jogo, beleza? Mas por enquanto, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Falau!